Enviar dinheiro para Cabo Verde e dentro de Cabo Verde costuma ser um processo muito demorado e cansativo. É necessário deslocar-se da sua casa ou trabalho para uma instituição de envio, perdendo tempo, esperando pela sua vez e ainda pagar altas taxas. Mas isso agora é passado. Conheça Pink, o aplicativo que torna qualquer processo de envio de dinheiro para Cabo Verde e dentro de Cabo Verde, muito mais simples, utilizando apenas o número de telemóvel de forma segura, rápido e grátis. Orgulhosamente desenvolvido em Cabo Verde e por Cabo Verde. Passe o download do aplicativo e registre-se com o seu número de telemóvel em menos de um minuto. Carregue a sua conta Pink usando o seu cartão 24 ou cartões internacionais. Faça o envio para o contacto do seu amigo ou familiar em Cabo Verde e eles o receberão instantaneamente na sua conta Pink. Enviar dinheiro para Cabo Verde nunca foi tão fácil. Faça o download do aplicativo Pink e facilite o seu envio. E aí E aí E aí E aí E aí